Você aí! Sabe o que aconteceu com o zagueiro Léo Duarte? Léo Duarte ficou conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo time do Flamengo. Léo foi revelado pelo time do Flamengo, tanto que na base da equipe carioca, chegou a ser campeão da Copinha de 2016. Léo Duarte foi começar a ser aproveitado mesmo só em 2018, ano em que ele se tornou titular. Boas atuações em 2018 e começo de 2019 fizeram Léo chamar a atenção do futebol europeu, onde o gigante Milan decidiu contratá-lo, pagando 10 milhões de euros. No Milan, foram só 9 partidas disputadas em 2 anos. Léo Duarte está com 26 anos. Desde 2021, ele joga no Basak Serhir da Turquia. Ele começou a jogar no Basak Serhir por empréstimo, mas foi comprado em definitivo em 2022. Lá sim, ele é titular absoluto.